Bom dia, gente! Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Você que está chegando agora, eu já peço que você se inscreve no canal da Dirlene. Deixa like, gente, pro YouTube recomendar meu vídeo pra mais pessoas, né? Está chegando no meu canal, meu canal é novo. E, desde já, eu já agradeço o carinho de vocês e venha fazer parte da minha família. Gente, está um frio. Estou sozinha em casa agora pela manhã. Michelle já foi pra escola. Então, gente, eu vou gravar, né, esse dia meu hoje aqui pra vocês. E começando assim, gente, ó, na organização da casa, né, como sempre. Coloquei aqui um lençol pra mim estar colocando. Tirei o sujo. Essa coxa eu vou estar forrando, né? Vai ser uma organização da casa mesmo, né, gente? É serviço do dia a dia. Está organizado o guarda-roupa, porque eu dei uma faxina um dia desse. A sala não tem muita coisa pra fazer, mas eu pretendo passar um paninho no chão, né? E tirar o pó da estante. O quarto da Michelle, gente, vocês vão ter uma surpresa. O quarto da Michelle tá bem desorganizado. Aqui tem umas roupas, né? A gente chegou tarde da igreja ontem e ela deixou junto aqui, sem organizar. A bolsa ficou por aqui mesmo. Caderno espalhado aqui. Um secador de cabelo. Tá desse jeito o quarto da Michelle, gente, bastante desorganizado. Né? Então, eu vou estar aqui organizando o quarto da Michelle. Isso aqui, como sempre, né? Muita coisinha espalhada, coisa de maquiagem, que ela arranja pra ir pro trabalho. Gente, é, pra escola, né? Pra trabalho, não. Eu tô com duas blusas de frio, gente, mas eu pretendo tirar uma, né? Não dá pra ficar com duas blusas de frio. Aí o sol tá começando a abrir, aí sim eu vou conseguir ficar com uma blusa mais fina. Porque tem duas grossas aqui. Foi que eu dormi, né? Gente, a cozinha. Ô, parte mais difícil da casa que é a cozinha, né, gente? Fala sério. Mô, ninguém aguenta uma cozinha desorganizada. É o lugar que mais suja na casa é a cozinha. Essas loucinhas aqui pra me lavar, né? Como sempre. Sempre tem loucinha pra lavar, a gente lava, mas daí a pouco a gente faz comida, suja de novo. O fogão tá aqui desorganizadinho. Aqui o banheiro também, gente, eu vou dar uma organizada. Tá até ali a lixeira ali fora do lugar. Já que eu recolhi, coloquei lixo. Já subi, já levei lixo na rua, né? Hoje é dia de lixo. Aqui, gente, pela varanda, eu tive que colocar isso aqui pela varanda porque a cozinha não tá cabendo. Esse móvel aqui, a cozinha não tá cabendo, muito pequeno, eu tive que colocar pra varanda. Arredei aqui a máquina do lugar pra me tá limpando, né? Vou recolher essa roupa, tem mais roupa que eu vou botar na máquina pra lavar. E aqui tem uma máquina aqui cheia de roupa que eu ia pra me estender, né? Vou tirar, desocupar o varal e colocar mais pra secar. As plantinhas da Michelle aqui, tá pegando solzinho aqui, gente, ó. Quase que não dá nem pra ter imagem. As plantinhas da Michelle, gente, ó. Agora, toda manhã, elas ficam pegando solzinho. Opa! Meu Deus, Zuc. Deixei aqui cair, gente, olha. Desculpa, plantinha. Aí, eu vou tá aqui jogando uma água nelas, né? Antes que o sol esquenta muito porque planta. Gente, aqui, ó, ventilador aqui pra me limpar. Coloquei tudo aqui em cima da mesa, né? O ventilador da Michelle e o da Stephanie. Aí, tirei essas coisas aqui, gente, pra me tá limpando aqui esse móvel. Gente, então, eu vou organizar tudo aqui, tá? Vou organizar essa casa. Deixar essa casa limpinha. Aqui o quarto da Stephanie. Mas, lógico, eu não vou entrar nele hoje pra arrumar, né? Vou dividir aqui o trabalho. Então, gente, ó, fica comigo, tá? Até o final do vídeo. E eu espero que vocês vão gostar muito, né? Do meu vlog aqui. Da organização da casa, tá bom? E até daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas, né, muito bom a gente cuidar do lar da gente, não é mesmo? Deixar tudo organizadinho. Passei um paninho no chão, gente, não tava difícil, né, porque eu ando aspirando, né, tirando pó com o aspirador do chão, então não tava muito sujo. Saiu só uma poeirinha bem leve. A sala tá toda organizadinha, tirei o pó aqui da estante, mas não gravei tudo, detalhes não, gente, porque senão o vídeo fica muito longo. Aí, aqui no meu quarto, né, estendi a cama, tá tudo ok, tirei o pó do criado, né, mas é pó mesmo. O chão não tava muito sujo, gente, é, porque eu fico dando manutenção, né, com o aspirador. Aí, gente, até agora não tirei a brusa de frio, vocês acreditam? Não deu pra tirar, não deu mesmo. Eu pensei assim, vou tirar essa brusa de frio pra mim organizar a casa, mas eu não aguentei. Eu tirei, comecei a sentir frio. Ai, gente, que delícia uma cozinha organizada, né? De manhã, né, eu mostrei pra vocês aqui a pia cheia de vasilha. Ó, tô até pingando aqui. Tem que apertar a torneira, senão a água vai embora, né? Então, gente, ó, isso aqui, gente, é um problema essas vasilhas. Daqui a pouco eu uso essas vasilhas aqui pra fazer almoço, pra mim, mas é Michele. Então, não compensa guardar essas vasilhinhas aqui. É panela, o caneco de fazer café que fica aqui, eu tô sempre, né, precisando esquentar uma água. Já deixo aqui essa xícara, então a gente tá usando, tomou um cafezinho, óleo, sal, fica tudo ali no cantinho. Então, gente, ó, tá limpinho o fogão, né, o tapete que eu coloquei aqui na janela. Mas aí vou tá colocando aqui no chão, né? Gente, eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês estejam gostando aí, gente, de estar comigo nesses vlogs, né, de rotina de casa. Se você é novo ou nova que está chegando aqui e gosta desse tipo de vídeo, gente, continue comigo, tá? Se inscreve, deixa seu like, tá? E vem fazer parte da minha família, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.